Mãezinha do céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu mãe Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Vou te consagrar A minha inocência Guada sem cessar Azul é teu amor Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Em tua proteção Oh, guarda, guarda meus pais E a todos os meus irmãos Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te ver lá no céu Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu